Pessoal, quero agradecer ao vereador Elves Cortes por intervir nessa obra que está sendo feita aqui na rua Tãozinho Ferraz Garcia, que é um recapeamento da rua, e também quero aproveitar, que seja, e solicitar ao vereador uma nova intervenção para que faça uma banda asfáltica aqui na rua Maria Mália Fonte Boa. É a mesma necessidade de uma coagulação, em toda a sua extensão. Quero já agradecer e meu muito obrigado.